BMW 320i 2022, um carro zero quilômetro, instalou aqui conosco o engate reforçado, removível, para alta capacidade de carga, de peso vertical, o cliente tinha necessidade de carregar as suas bikes em segurança, não podíamos pensar em nada diferente disso que vocês estão vendo, fixado nos pontos de ancoragem originais, sem qualquer adaptação, não compromete garantia de fábrica, e você encontra isso aqui na DK. DK13000 Acessórios, a loja que tem prazer em atendimento.